Olá pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim certo é para vocês que são novato agora no canal está chegando agora espero muito que vocês se inscrevam no nosso canal ative o sininho para novas notificações deixe um joinha também certo e eu quero avisar também das pessoas que vê o nosso trabalho é que tem mais pessoas que assiste do que é inscrito então nos ajude a fortalecer porque é muito importante pra gente nosso canal ficar ativo certo então vamos lá para o nosso projeto aqui e agora vou fazer a carrocinha vamos usar como base essa vasilha de marmita certo esses ferrinhos aqui ó que é de grade de geladeira que eu tirei ok arame duas tampinhas dessas de doce que tinha que velho aqui ó para fazer as rodinhas certo fita então vamos começar então aqui vai a primeira que vai a olho certo vamos medir aqui ó e aqui e aí mede quatro quatro dedos e aí entorta ó ok aí com a fita a gente prende aqui ó ó pessoal aí fica assim ó certo aqui aí com esse arame aqui fino nós vamos nós está envolvendo aqui ó ó ó ó ok e aí pronto, fica assim aí eu vou fazer a mesma coisa no outro nesse aqui, certo? aí com um pedaço de arame aqui olha só a cor da minha mão, ignorem isso vamos só unir um no outro pegar as duas tampas furadas aqui, que eu furei isso aqui com a pontinha de faca junta aqui as duas aqui ó pessoal, eu botei aqui aí coloquei fita aqui nessa parte aqui que estava se abrindo, certo? aqui eu vou juntar as duas partes aqui fica assim ok? vamos colocar nossa base aqui pronto pessoal, agora vamos colar aqui a fita então vamos lá Fica assim. Fica aqui. Aí essa ponta aqui, ó. Dá uma levantada. Certo? Fica assim. Agora vamos preparar só mesmo a natinha de cimento pra gente envolver aqui. Pronto, pessoal. Aqui eu fiz já a natinha de cimento, certo? Usei 500 gramas de cimento peneirado. Então vamos cobrir com esse tecido aqui. E é muito bom. Vou misturar tudo. Cortei tiras também. E aí Tchau. 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 E agora a gente espera essa peça secar aqui por 24 horas na sombra para a gente pintar, certo? Ó pessoal, o nosso carrinho, o vaso carrinho já secou, certo? Eu fiz aqui o furo com chave de fenda, ok? E vamos começar a pintar com esses pigmentos xadrez, certo? E misturado com tinta branca e a gente finaliza ou com resina acrílica a base de água ou você sempre verniza diretamente. Eu vou começar a pintar agora com o amarelo óculos, todinho o carro, certo? Eu vou começar a pintar agora com o amarelo óculos, né? Eu vou começar a pintar agora com a pintar agora com a pintar agora com o amarelo óculos. E aí 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 Pronto pessoal, aqui já pintei Nessas cores aqui amarelo e marrom Certo, agora vou esperar essa tinta secar Para poder invernizar E já volto com esse vaso já plantado Certo, para vocês Até mais tarde Então pessoal, olha só como ficou a nossa carrocinha Espero muito que vocês tenham gostado desse vaso Pois foi feito com muito amor e carinho para vocês Espero também que vocês façam E se vocês fizerem também Me mostra lá no grupo Newars com Amor Do Facebook Que eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo Certo E para quem já gostou, se inscreve no canal E ativa o sininho para novas notificações E você ser avisado para novos vídeos Deixa um joinha, um gostei Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês E comenta lá embaixo Certo Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus quiser E ativa o Sininho